Se for preciso eu pego um barco e eu remo por seis meses como peixe pra te ver Tão pra inventar um mar grande o bastante que me assuste que eu desista de você Se for preciso eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima Viajo a toda força e no instante de saudade e dor eu chego pra dizer que eu vim te ver Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício Eu só tenho oitenta anos pela frente Por favor me dá uma chance de viver Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício Eu só tenho oitenta anos pela frente Por favor me dá uma chance de viver Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Se for preciso eu pego um barco e eu amo por seis meses como peixe pra te ver Então pra inventar amar, grande o bastante que me assuste que eu desista de você Se for preciso eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida Mais súbita que a lágrima viajo a toda força E num instante de saudade e dor Eu chego pra dizer que eu vim te ver Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Não tem pra trás nada Tudo que ficou Tá aqui Eu quero partilhar, eu quero partilhar, eu quero partilhar Se for preciso eu giro a terra inteira Até que o tempo se esqueça de ir pra frente Volte atrás milhões de anos Quando todos os continentes se encontravam Pra que eu possa caminhar até você Eu sei mulher não se vive só de peixe Nem se volta no passado As minhas palavras valem pouco E as juras não te dizem nada Mas se existe alguém que pode resgatar Sua fé no mundo existe nós Também perdi o meu rumo Até o meu canto ficou mudo E eu desconfio que esse mundo Já não seja tudo aquilo Mas não importa A gente inventa a nossa vida E a vida é boa Mas é muito melhor com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero batilhar, eu quero batilhar a vida boa com você Eu quero batilhar, eu quero batilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar Uma vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar Uma vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar Uma vida boa com você